Olá, sou a Francine Godói, falo da redação do Tglobe e vou apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou vos contar que a Organização Mundial de Saúde reveteu a sua posição quanto ao café. Novas evidências fizeram com que a organização rebaixasse a classificação de possivelmente carcinogênica aos seres humanos para seguro. O café, o chá e outras bebidas ricas em cafeína haviam sido classificadas como possivelmente cancerígenas ao ser humano em 1991. Porém, depois de revisões de mais de mil novos estudos sobre a relação do café em nossa saúde, a Organização Mundial de Saúde concluiu que não há provas ou evidências conclusivas para apoiar a classificação antiga. E declarou que, afinal, o café é seguro e não provoca câncer. O mesmo se passou com a erva mate, uma bebida rica em cafeína tradicionalmente consumida na América do Sul. A Organização Mundial de Saúde concluiu que, de fato, o efeito cancerígeno se deve à temperatura com que a bebida é consumida. Na verdade, o que os pesquisadores da Organização Mundial de Saúde descobriram é que consumir bebidas quentes a uma temperatura acima de 65 graus pode provocar o desenvolvimento de tumores no esôfago, o tubo que liga a garganta ao estômago. O problema é que em regiões como a China, Irã, Turquia e América do Sul, essas bebidas são consumidas a cerca de 70 graus Celsius. E nos Estados Unidos, a Associação Nacional do Café sugeriu que a melhor temperatura para potencializar os aromas do café era 85 graus Celsius, isto é, 20 graus a mais do que a temperatura segura de consumo sugerida pela OMS. Assim, fique atento, caso for tomar o seu café ou seu chazinho, não o tome tão quente. E, enquanto isso, ficamos aqui à espera do próximo alimento a ser inocentado depois de anos de desconfiança. Por hoje, ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe. Para saber mais sobre estas ou outras notícias, visitem o nosso website.